Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Já no começo do vídeo vou te lembrar, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Já curte o vídeo para você não esquecer E corre lá no Instagram que é No vídeo de hoje está muito legal, criei um look da mesma cor, na mesma sintonia Para inspirar vocês também a criarem seus próprios looks do jeito que vocês se sintam bem Gente, sério, eu fiquei muito apaixonada Essa blusa já começando, quando eu postei ela no Instagram Eu recebi muitas mensagens de meninas me perguntando sobre ela Porque ela é realmente divina, eu também estou apaixonada por ela E o que eu fiz? Eu quis criar, né, da mesma cor, né, como vocês podem ver na cor mostarda E tem uma história muito legal com essa calça, porque eu já estava parada no meu guarda roupa Tinha algum tempo, porque eu não estava usando ela, por conta que ela tinha vindo um cinto E esse cinto foi desfiando conforme o tempo e estava muito feio, não dava para usar mais Só que ele era grudado, não era um cinto, né, para colocar, ele era grudado na calça Então por conta disso fazia muito tempo que eu nem sequer estava usando a calça O que eu fiz? Mandei para a costureira e pedi para ela arrancar aquele cinto E colocar aqui na parte de trás essas molinhas, essas, sabe, essas tirinhas Para eu poder usar com outros cintos e foi o que eu fiz E gente, além de aproveitar a calça, é uma das que eu mais uso no momento Sério, juro para vocês Então eu quis criar um look que fosse da mesma cor, mas que eu me sentisse bem E que eu gostasse muito E eu vou mostrar para vocês agora E eu vou mostrar para vocês Vocês viram o quanto ficou lindo? E eu super gostei porque eu me sinto muito confortável E além de me achar super elegante, de estar me sentindo bem com essas peças E além dos tecidos serem bem gostosinhos, eu amei Coloquei essa mule como vocês viram aí, preta brilhante porque ela também deu um próprio charme dela para o look Eu acho que ficou assim muito divino Como eu falei lá no começo do primeiro vídeo desse quadro, né, do looks da Lu O intuito, gente, é mostrar para vocês as combinações, os looks que eu realmente uso, né, para que vocês realmente conheçam mais sobre mim, conheçam do meu estilo, do que eu gosto E nesse vídeo vai ser exatamente isso E nesse vídeo vai ser exatamente isso, os looks que eu vou criar para vocês Para que vocês possam se inspirar e através de combinações que eu faço, de peças, vocês possam fazer isso também com as peças que vocês têm em casa Então de uma maneira que vocês também se sintam confortável e que curtam, né, é claro que se sintam bem Eu acho que esse é o principal intuito aqui desse quadro do canal Então eu espero que vocês tenham gostado Como eu falei para vocês, não esqueçam de curtir, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos Tchau, tchau!